Esse é o rapaziada da internet que me acompanha mais um pedido aí, Sérgio Antunes, beleza? Sérgio Antunes pediu a música Obrigado do Fundo do Nosso Quintal, aí tá em Fá Maior, rapaziada tá tirando aí, beleza? Fá Maior, sequência de Fá, bateu baixinho pra mim ouvir o som aqui. Fá com sétima, Ré Menor, Dó Menor, Fá com sétima, Demol, Boa noite, boa noite. Lá Menor, vai subir o Dó Menor, Fá com sétima, segura esse Dó Menor, Lá Menor, Fá Menor, Dó com sétima. É isso aí, beleza? Sérgio Antunes pediu a música aí, Sérgio Antunes, música do Fundo do Nosso Quintal, beleza? Você que não comprou minha posteira, ainda só entrar no meu site, tem instrumento, tem banjo, tem tudo, www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu, galera!